Cavalo Branco, relacionado ao instinto, à pureza e ao dinamismo do corpo físico para a liberação de forças poderosas e emotivas, como fúria seguido de caos e destruição, extraído de um subconsciente psicótico dos sonhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL